E olha, a Prefeitura de Ouro Fino anunciou na tarde de hoje que vai vacinar trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, que são motoristas e cobradores de ônibus. O repórter Guto Moreira continua ao vivo comigo e tem mais informações. Guto, Ouro Fino é uma das primeiras cidades então a vacinar esses trabalhadores, né? É isso mesmo, Rafael, uma das primeiras cidades a anunciar a vacinação para esse público e que notícia boa, né? Olha, é o seguinte, os trabalhadores, né? Do transporte, a vacinação vai acontecer da uma da tarde até às cinco da tarde em todas as unidades de saúde da cidade. Já para as pessoas com 59 anos sem comorbidades, o horário de vacinação é da uma da tarde até às quatro da tarde. Um horário aí, uma hora reduzida em relação aos trabalhadores do transporte. Vou falar da documentação necessária, porque é preciso levar a documentação para poder se vacinar. Tanto para os trabalhadores do transporte coletivo, quanto para as pessoas de 59 anos sem comorbidades, a documentação é a seguinte, um documento original com foto, comprovante de residência e também aí a carteira de vacinação e aí é só receber a dose da esperança, né, Rafael? A dose que salva.